E aí, pessoas! Eu sou o Edu Reis e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma lista, um top, um top, né? Nunca fiz top nesse canal ou já? O episódio de hoje tem o apoio Lands Club, diversão inteligente. Uma lista de cinco coisas irritantes, cinco coisas muito irritantes que podem acontecer durante uma partida de jogos de tabuleiro ou até durante outros momentos, outros aspectos da vida. Vai saber. Então, se tu te familiarizar com alguma dessas aí, né? Já deixa o like aí, comenta aí se tem algum top 6, 7, 8, 9, 10, ou 80, 85... Enfim, então, sem mais delongas, vamos ao nosso top 5 coisas irritantes que se podem acontecer ou se pode fazer durante uma partida de jogos de tabuleiro. Número 1. Ficar mexendo no celular. Isso é horrível. Terrível. Péssimo. Então, na tua vez, pode fazer algumas ações possíveis, tá? A ação de tropa, tu pode mover ela com essa pecinha aqui, tá? E aí, tu pode também descansar os teus servos. Outra ação que tu pode fazer é realizar um ataque. Ou, né, o ataque ele funciona assim, tu vai usar aqui as tuas tropas. E aí, tu vai contar a tua força de ataque contra a força de defesa do oponente, né? Desculpa, eu podia pedir tudo no começo? Número 2. Piadinhas fora de hora. Se bem que geralmente sou eu que faço as piadinhas fora de hora. Por que isso aqui tá no top? Sacanagem. E daí, ele pegou e ele fez aquela jogada que não podia ter e deu nada. Número 3. Demorar pra jogar. Vulgo análises parálises para alguns. Por que inventar os nomes assim? E aí? Já me adece? Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, por causa da minha habilidade aqui, eu posso mover pra lá. Enquanto eu for, eu movo pra lá. Não, mas aí eu não vou conseguir aquele bônus. Tá, mas aí com aquele combo, se eu usar esse personagem aqui, eu consigo usar a habilidade dele. E aí, eu me aproveito daquele bônus ali. Ah, mas aquele terreno lá eu não domino. Tá, eu vou começar tudo de novo. Então, eu vou usar a habilidade desse aqui. Vou mover aquelas tropas pra lá. E aí... 2.000 anos depois. É minha vez? Número 4. Juiz de regra. Aquele cara que parece que é advogado, sabe? Juiz, sei lá. Que o manual de regras é um código penal. Sei lá. Então, eu vou pegar aqui a minha troca. Eu vou avançar aqui nesse território pra fazer... Não, não, não. Pode fazer isso, não. Segundo a página 342, artigo 3º, parágrafo 2º, na 57ª linha. Tu não pode fazer esse jogo lá. Tá errado. Não. Tá aqui, ó. Na tua cara. Número 5. Reclamar de tudo. Absolutamente tudo. Pode ser o melhor jogo de todos. Sempre vai ter aquele que gosta de reclamar de qualquer coisa. Qualquer coisa. Mesmo. Ai, tá louco? O jogo tá muito quebrado, pelo amor de Deus. Velho, tá um frio, muito frio aqui. Pelo amor. Meu, tá quente. Cara, tá muito quente. Tá um calor do desenfeno. Tu não trouxe nem um lanchinho pra gente comer. Eu tô com fome. Muito bem, pessoas. Esse foi o nosso top 5, ou lista, de 5 coisas irritantes que se pode fazer, ou que geralmente ocorrem numa partida de jogos de tabuleiro. E acontece em outros aspectos da vida também. Uma vez eu tava jogando vôlei, não tinha antena, aí ficaram reclamando que bateu no entendo. Enfim, se tu se familiarizou com algum desses itens aqui, não esquece de comentar aqui embaixo. Se faltou algum que acontece muito no teu grupo, na tua mesa, comenta aí embaixo também. Manda pra aquele teu amiguinho que gosta de fazer isso, né? Pensa que é um indireto. Ou também manda pra aquele teu inimigo que gosta de fazer isso também, né? Porque tem bastante também. É, isso aí. E não esquece de deixar o teu like, tá bom? Obrigado por assistirem até aqui. A gente se esbarra no próximo vídeo. Tchau!